Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu venho conversar com vocês sobre algumas novidades da Contém o Grama. Como vocês viram aí, quem me acompanha aqui no meu canal do YouTube, sabe que no dia 18 de março teve o evento, o Start Show, que foi o início, que foi a festa de lançamento da Contém o Grama no Market Multinível. Tem vlog aqui, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês poderem ver como é que foi mais ou menos o último dia. Eu fiz vlog do último dia e, gente, nesse dia tiveram muitas, muitas informações, tanto no dia 18 quanto no dia 19. Tivemos muitas informações muito bacanas, muitas novidades e eu também vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu comprei, que eu adquiri pra poder ajudar no meu trabalho de demonstração do produto e demonstração do projeto. Bom, então pra quem não sabe, a minha qualificação na Contém o Grama hoje é ouro. Eu quase bati a qualificação rubi no mês de fevereiro. Foi por pouco. Então eu tô na qualificação ouro. E nesse dia, no dia 18 de março, foi a premiação, né? Onde bronze, prata e ouro receberam o pin, né? Foram homenageados e receberam o pin de qualificação. O meu, ó, veio nessa sacolinha aqui, com esse cartãozinho aqui, ó, parabenizando que agora eu sou ouro. E os pins, eles vieram aqui dentro, ó, gente, bem legal, bem... Cada um veio aqui dentro dessa caixinha aqui de joia. Ó, aqui eu tenho o pin de bronze, aqui eu tenho o pin de prata e aqui eu tenho o pin de ouro. E aí vem escrito aqui, Contém o Grama Magic, em cada um. E aí todos, todos que foram no evento receberam esse pin aqui, ó. Que é o pin de líder fundador da Contém o Grama Magic. Que são as pessoas que entraram agora no início, tá? Então tá escrito aqui, Contém o Grama Magic, fundador. Gente, o evento foi muito, muito bom, muito bacana. Então vou começar a falar sobre as novidades. É, bom, as novidades não estão por ordem correta, tá, gente? Eu tirei foto, eu e a Sabrina, nós estávamos juntas e ela me enviou todas as fotos das novidades. Então não estão, assim, todas em ordem. Mas o que importa é vocês saberem todas as novidades. Então uma das novidades é que nós vamos ter uma lojinha virtual no Facebook, a Contém o Grama, que vai dar todo esse suporte pra gente. Tá, então teremos uma lojinha virtual no Facebook. Deixa eu ver aqui o que mais. A Contém o Grama vem aí com um grande lançamento, que é a Contém o Grama Man. Que é uma linha específica somente pra homens, hein, gente? É uma linha bem completa, tem até corretivo pra homens. Eu vou, deixa eu tentar ampliar aqui, ó. Tem balm pós-barba, tem gel após-barba, tem espuma pra barbear, hidratante corporal, tem hidratante para as mãos, hidratante para os pés, hidratante facial. E vamos ter também três tons de corretivo, tá, específico para o homem. Então o nome dessa linha é a Contém o Grama Man. A Contém o Grama também vai vir aí com a linha Nail, Nail, acho que é assim que fala, que é uma linha de esmaltes bem completa, com esmaltes de altíssima qualidade, tá? Então aguardem aí pela linha de esmaltes. A Contém o Grama também vai vir com a linha Skin Care, que nada mais é que a linha de cuidados com a pele. Então nós vamos ter produtos específicos para o cuidado com a pele, com hidratação de 24 horas, clinicamente, dermatologicamente testado, hipoalergênico e livre de parabéns. Isso é maravilhoso, né? Que até gestante pode usar. Então nós vamos ter aqui um super hidratante facial, um super serum facial e um creme hidratante para a novidade. É verdade, gente, que para nós que somos revendedores ou para quem, para todo mundo, né, para quem é revendedor, para quem tem rede, enfim, para quem é só revendedor, nós vamos ter, nós já temos, já tem no escritório virtual, tá, lá na lojinha para você fazer pedido, nós temos os sachês, fragrância em sachê, para você poder comprar e pôr na sacolinha do seu cliente, para você poder dar como brinde, para os seus clientes conhecerem as fragrâncias. Nós vamos ter uma linha, gente, um pó compacto da linha Velvet, vai ser um pó compacto com fator de proteção solar 30, UVA, UVB, alta cobertura e antidade, porque nós já temos o corretivo Velvet e a base Velvet, que são campeão de venda aí, qualidade excepcional, assim, qualidade profissional, alta cobertura, enfim, nós agora vamos ter o pó também. Gente, eu vou mostrar aqui pelo celular, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas ó aqui, ó, o pó vai ser esse aqui, um luxo lindo, a embalagem maravilhosa. Outra novidade, gente, é que vamos ter as fragrâncias da Contém um Grama também na versão Body Splash, sabe aquela versão pequenininha, pós-banho que você consegue carregar na bolsa, ou para você usar no pós-banho? Tá aqui, ó, gente, a versão Body Splash. A gente tá com um material de apoio, gente, bem completo, a Contém um Grama lançou lá no evento vários itens. O único item daqui que não tinha para vender lá era a camiseta de boquinha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguns itens eu comprei, vou poder mostrar para vocês, mas olha, tem uma garrafa térmica, tem essa pulseira aqui que eu não comprei, porque eu não curto muito, gente, pulseira assim, eu não uso. Tem chaveiro, tem pulseirinha de plástico, tem bolsa feminina, bolsa masculina, a única que não tinha, gente, era essa bolsa, essa blusa, essa camiseta, né, de boquinha, ela ainda não tinha. Mas logo vai estar disponível na loja de plástico. Nós vamos ter também, gente, uma linha específica só para a mulher, tá? Mas é uma linha mais específica para cuidados com a pele, do corpo, então hidratante corporal, esfoliante corporal, hidratante para as mãos, para os pés. Eu não vou mostrar a foto, gente, porque, ó, estourou a foto e não vai dar para mostrar nada para vocês, mas é uma linha específica para a mulher de cuidados com o corpo. Uma outra grande novidade, gente, é que a Contém 1 Grama agora está com um novo portal, que é o Contém 1 Grama World, então já dá para você acessar lá do seu escritório virtual, tá bem bacana, tá bem legal, com muitas informações e muito mais fácil de você navegar. Uma outra super novidade, gente, foi o kit, o novo kit de iniciação específico só para quem quer revender, que vai ser esse kit aqui, ó. Que é um kit só de revendedor, ele vai custar R$95,00 e vai vir catálogo, os demonstradores de fragrância e um perfume, tá? Então ele vai custar R$95,00. Uma outra grande novidade, gente, que assim, eu fiquei muito feliz, muito contente com essa novidade. É que vamos ter a versão das colônias, né, dos perfumes da Contém 1 Grama, nós vamos ter a versão de 30ml e vai custar abaixo de R$50,00. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Ó, tá aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir ver. É uma versão de 30ml e com o valor abaixo de R$50,00. Então isso vai ser maravilhoso, porque tem gente que não gosta de comprar perfume grande, ou esses perfumes de 100ml e não é legal de carregar na bolsa. Então vamos ter a versão de 30ml. Uma outra grande novidade também, gente, é que vamos ter uma linha nova de maquiagem, que é essa linha aqui, ó, que é a C1G. Nós vamos ter vários produtos com valores bem acessíveis, base com valor menor de R$60,00. Batom por R$19,00, vamos ter corretivo também, pó. Os batons são 20 cores, então, gente, aguarda aí que muita coisa boa tá vindo aí. E você que ainda não é consultor, não sei o que você tá esperando para eu ver consultor. O link tá aqui abaixo no box de informações. Me chama no WhatsApp que eu te explico tudo, gente. Vem, vem que tá começando. Uma grande novidade, gente, é que nós vamos ter uma loja virtual. Isso mesmo, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós vamos ter uma loja virtual, diretamente no nosso escritório virtual. E vai funcionar assim, mais ou menos, ó, gente. O cliente vai entrar na tua loja, vai escolher os produtos, vai comprar, vai pagar o frete, tudo bonitinho. E aí a C1G, tá, não é você que vai embalar, que vai enviar, não. É tudo, ela vai sair tudo lá do depósito da C1G. Então eles vão embalar, eles vão enviar, e aí vão descontar, vai ter um certo desconto por conta do frete pra gente. Mas olha só que maravilha. A pessoa, ela pode entrar na sua loja virtual, comprar o que ela quiser, você recebe diretamente na sua conta, lá no seu escritório virtual. É tudo bonitinho, gente. Tudo muito bem explicado, muito bem especificado. E aí a única coisa que eles vão cobrar de você é o frete. Eu não sei se é metade do frete, eu não... Essa parte eu não peguei, eu não sei se é metade do frete ou o frete inteiro. Mas se eu souber, eu já vou deixar aqui na legenda pra vocês. Ou se não, no próximo vídeo eu venho e falo direitinho pra vocês. Uma grande novidade, gente, isso é pra quem tem rede, pra quem trabalha com rede, é que vamos ter mais dois níveis de qualificação. Quem trabalha na Contém o Grama sabe que nós temos o nível patrocinador, que é quando você tem bronze, prata, ouro, rubi, esmeralda, diamante, diamante duplo, diamante triplo e diamante real. Então nós vamos ter mais dois níveis. Uma coisa muito legal, gente, é que a Contém o Grama também tá com um projeto bem legal, ó. Que é o projeto com jovens empreendedores, é esse aqui. É um projeto, gente, que pega meninos da Fundação Casa, meninos que já foram presos e trabalha com esses meninos. Um projeto bem bacana. Quando esse projeto sair, que a gente tiver mais informações, que eu tiver mais informações, eu venho... Gente, uma outra grande novidade é que em breve nós teremos o cartão Contém o Grama Magic, né, que é o Contém o Grama Bank. E nesse cartão aqui, ó, gente, vai ser um cartão de crédito internacional pré-pago com conta online. Aqui, deixa eu tentar... E isso aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Em breve nós, consultores, vamos ter acesso a esse cartão. Uma grande novidade também é que em breve, gente, a Contém o Grama vai virar operadora de celular. Ó, aqui, ó, gente, ó. Contém o Grama Mobile. Essas informações aqui, elas foram passadas, assim, elas foram dadas que são coisas que futuramente virão, tá? Mas aí eu trouxe... E uma outra coisa, gente, bem legal também é que a Contém o Grama participou da feira Cosmoprof, que é a maior feira de beleza do mundo. A Contém o Grama estava lá participando dessa feira, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estava lá com um stand participando dessa feira, se eu não me engano, essa feira foi na Itália, é na Itália, enfim. Eu ainda não tenho essa informação direito. Mas a Contém o Grama estava lá com um stand na maior feira do mundo de beleza. Então, gente, ó, a Contém o Grama, ó, tá aí correndo atrás, tá aí bem à frente. Bom, gente, então essas foram as novidades. Eu vou terminar o vídeo por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo e fica muito cansativo, né, de assistir. Essas são as grandes novidades, tá, gente? Tem muita coisa boa vindo por aí, então não perca tempo, vire logo um consultor quando tem um Grama Magic. O link pro cadastro está aqui abaixo, o meu WhatsApp também está aqui abaixo, pra eu poder te ajudar, pra eu poder te explicar todo o projeto. Venha fazer parte logo, gente, tá no início, estamos começando agora. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, tchau!